Enfim, teremos bots úteis de fato, né? Acho que até que enfim vai valer a pena jogar aí com a IA aliada. Se liga aí, guerreiros. Vamos ver isso. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou trazer para vocês aqui absolutamente todas as informações sobre o novo update do ano 2 de Ghost Recon Breakpoint, beleza? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve no canal, caso seja novo por aqui, sabe como é que funciona, né? Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplays, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro tático, inclusive sobre Ghost Recon também. A gente tem o melhor conteúdo do Brasil aqui sobre Ghost Recon, então se inscreve aí se você curte essa franquia e vem com a gente, beleza? Então, senhores, finalmente os desenvolvedores divulgaram aí o conteúdo exato, né? Do novo update de Ghost Recon Breakpoint. A gente já meio que sabia, né? Que seria uma atualização focada na IA aliada, mas agora a gente sabe exatamente o que é que está vindo aí. Agora o tiro é certeiro. Inclusive, eu cheguei a fazer dois outros vídeos aqui especulando algumas coisas, dizendo mais ou menos o que é que a gente achava que vinha por aí. A gente acabou acertando algumas coisas, errou outras, é normal. Mas enfim, caso você queira ver ambos, eu vou deixar no card aqui um deles, falando assim meio por cima, né? Do ano 2 e o outro bem mais completo, que foi um papo tático que a gente fez aqui, que esse sim, esse a gente destrinchou totalmente a questão do ano 2 aí. Vale muito a pena ver, inclusive tem excelentes teorias nesse vídeo. Vale muito a pena dar uma conferida. Ao contrário aí de outros anúncios do game que a gente já viu antes, né? Esse não foi exatamente uma surpresa, porque desde o dia 14 de maio, né? O perfil oficial do Ghost Recon no Twitter, ele já vinha postando umas imagens aí bem sugestivas, né? Fazendo referência ao update. Eles postaram uma dia 14, postaram uma dia 15, postaram uma dia 16 e postaram uma no dia 17. Claro que a comunidade toda já tinha se ligado no negócio e já tava meio que aguardando o anúncio, né? Agora, pra dia 18. E realmente foi o que aconteceu. Então, nenhuma surpresa nisso aí, né? Claro que isso não quer dizer que foi um anúncio ruim. Só quer dizer que todo mundo já tava esperando. Só isso, ok? Inclusive, nós temos excelentes notícias aqui, do meu ponto de vista. Como sempre, a gente tem um post com mais informações lá no site oficial do game. Então, se você quiser dar uma conferida nesses detalhes, vai lá no site do game. Vou deixar aqui na descrição também o link pra você dar uma olhada lá. A gente vai passar aqui por alto, mas vai passar todas as informações. Não só em relação a esse texto que soltaram lá na página oficial, mas também sobre um trailer que foi divulgado. Beleza? Então, assim, como eu já disse, esse update é focado na IA Aliada. Então, o post dos desenvolvedores, ele já começa anunciando aqui o novo sistema de XP da equipe, que vai ser o Team XP, né? Agora, conforme você utilizar mais os bots aliados, eles vão melhorar a efetividade deles em campo e tal. Vai ficar uma coisa mais interessante, né? Mais tática também. Em outras palavras, agora eles serão úteis de fato. Pelo menos é o que eles estão tentando fazer a gente acreditar, né? E parece que vão ficar mesmo. Como eu já disse, foi divulgado também um trailer, né? Com um resumo do update. Como ainda não saiu a versão legendada em PT-BR desse trailer, eu fiz a tradução aqui pra vocês. Trouxe aqui mais uma vez em primeira mão, como eu sempre faço aqui. Vocês sabem, se vocês curtem esse tipo de conteúdo que eu faço aqui, pegando material de lá da gringa, trazendo, traduzindo aqui pra vocês em primeira mão, vocês sabem o que é que tem que fazer. Curte, compartilha ao máximo isso, porque quanto mais visualização esse tipo de conteúdo der, mais eu vou entender que vocês querem mais esse tipo de conteúdo. Então, é isso que vocês têm que fazer. Eu postei agora mais cedo esse trailer, né? Todo legendado, todo localizado aqui, né? Pra PT-BR e tal. Mas eu vou passar ele aqui mais uma vez. Ele é bem curtinho. Vou passar mais uma vez aqui pra poder a gente dar uma olhada. E na sequência a gente vai destrinchando ele aqui. Eu vou analisando e tal. E depois vocês contribuem também aí com os comentários. Vamos dar uma olhada no trailer aqui. E aí Introducing the Teammate Experience Update. Based on community feedback, this update improves the AI teammate experience around three main pillars. Progression and skills, squad size weapons and gear, and customization options. First, a new progression system is now available for the AI teammates. By completing challenges and objectives, players will be able to improve on their teammates and unlock new rewards and skills. From a devastating piercing shot, to an autonomous combat drone deployment, or a detection scan, these new skills will enhance your team's effectiveness on the battlefield. Second, new options will let the players fine-tune and organize their team more efficiently. You can now select the number of teammates in your squad from zero to three to perfectly adapt your team for each deployment. You can also choose whether your teammate's secondary weapon is visible or not to create coherent fire teams. And the Rainbow Six teammates, Ash, Finca, and Thatcher, are now fully customizable as well. Finally, new customization options are now available both for the AI teammates and your main character. Four ghillie hoods will help players complete their camouflage. Three gas masks are fully compatible with headwear, and the iconic Ghost's costumes are also now available to all. On top of this, this update also brings new weapons and skins, and a lot more customization items too. The teammate experience update releases on May 25th. See you on Aroa, Ghosts. Aroa, Ghosts. So, senhores, antes de continuar aqui com as informações, eu acho importante lembrar a vocês aqui que me sigam também nas redes sociais, onde eu trago aí um outro tipo de conteúdo, mais rápido, objetivo, sempre relativo aos temas aqui que a gente aborda no canal. Mas de outra forma, vai lá e dá uma olhada também, beleza? Então, vamos lá. Como nós vimos aqui no trailer, a gente vai poder upar os bots agora, usando eles em campo, completando desafios, objetivos, enfim. Vão ser 14 níveis ao todo. Com isso, a gente vai desbloquear recompensas, habilidades especiais, enfim. Foi divulgada essa imagem aqui, mostrando algumas das recompensas, mas vamos ter outras também. Sobre as habilidades especiais, essas desbloqueáveis, vão ser três habilidades exclusivas para cada companheiro de equipe. A gente viu ali algumas dessas habilidades, como o tiro perfurante do Vasily, uma coisa meio que como habilidade especial da classe de atirador, nenhuma novidade. Um drone de combate do Fixery, semelhante ao drone da classe de engenheiro, e uma habilidade de escaneamento de área da Fury, bem semelhante à habilidade de reconhecimento rebelde do Ghost Recon Wildlands. Olha só. É importante lembrar que os bots, eles vão ter autonomia para poder usar essas habilidades, ok? A gente não vai precisar dar os comandos exatamente. Eu não sei ainda se isso é uma coisa boa ou ruim. Acho que eles poderiam dar essa opção para a gente ativar essas habilidades quando a gente quisesse. Acho que deixaria até mais tático o combate. a gente poder dar determinado comando para que eles usassem a habilidade especial, inclusive em determinado local. Como já era de se esperar, no post oficial eles deixam claro que essas habilidades vão ter um cooldown, ok? Então vai ter aí um tempo de recarga entre cada uma delas para poder os caras não ficarem ali apelando, usando uma vez atrás da outra e tal. Isso é uma coisa boa, evidentemente, né? Tem também a questão de poder desativar essas habilidades, caso o jogador queira, né? Então, mais opções aí para cada jogador poder personalizar a sua experiência da forma que bem entender. Agora, a gente vai poder finalmente escolher aí o número de bots que vamos poder usar nas missões, né? A gente vai poder usar de zero, ou seja, não usar nenhum se quiser, né? Ou usar os três. Isso aí acho que foi a cravada mais forte, né? Da gente, porque eu já venho falando isso desde o anúncio, eu já venho falando que isso foi uma das coisas que era muito pedida pela comunidade e que deveria estar presente nesse momento aí. Inclusive, analisando a imagem que eles tinham soltado, eu já meio que fui em cima nisso, já automaticamente, quando eu olhei aquilo ali, tinha o Nômade e tinha a Fury, né? Em destaque. E os outros dois bots ali, meio esmaecidos assim, mais transparentes e tal, na hora me veio na cabeça, falei, pô, é agora. Eles vão lançar essa atualização agora. E foi de certo, né? Pode parecer uma coisa não tão importante, mas, como eu disse, a comunidade pedia muito. E sim, vai ser muito útil na hora de escolher qual estratégia adotar ali, na hora de invadir. Muitas vezes, um único aliado pode ser o ideal, né? Sem falar que usando apenas um bot aliado, a imersão aumenta consideravelmente, porque você vai ver menos situações bizarras, como os bots caminhando ali no meio dos inimigos, sabe? Aquele tipo de coisa que todo mundo acha bem merda. Então, você usando só um ou dois, esse tipo de coisa vai diminuir. Outro detalhe que acaba aumentando a imersão é que agora as armas secundárias dos bots, elas podem ser escondidas. Assim, o squad todo vai ficar todo padrão, todo bonitinho, usando apenas uma arma principal ali e tal. Lógico que nem todo mundo se preocupa com isso, mas, para quem gosta mais de um roleplay, quem gosta de dar uma simulada e tal, acho que vai gostar. Eu, particularmente, gostei. Agora, a gente vai poder personalizar o fardamento da Ashe, da Finca e do Tetya. Inclusive, isso é uma coisa que, na boa, já deveria ter vindo quando eles vieram, né? Às vezes, os desenvolvedores lançam uma coisa e, logo na sequência, eles têm que fazer umas correções que meio que são óbvias. Tipo, quando lançaram o Red Patriot e lançaram aqueles uniformes dos Bodark, né? Sem a gente poder trocar as camuflagens, trocar a cor. É lógico que todo mundo ia cair em cima, todo mundo ia pedir. Então, pô, por que não já lança, já com essas opções, sabe? Se sabe que vão pedir, de qualquer forma. Eu não entendo, sinceramente. Além disso, a gente vai ter várias outras opções para poder personalizar, além deles, né? A gente vai poder personalizar também os nossos personagens principais, né? Não mostraram muitas coisas, né? Desses novos itens, mas a gente já pôde ver, por exemplo, os capuzes, guile, né? Que muita gente pedia também. Acho que era uma das coisas mais pedidas pela comunidade, porque a gente tinha o guile de corpo inteiro, né? Do torso e nas pernas e tal, mas não tinha o capuz, agora tem. Vai ter também as máscaras de gás que podem ser usadas em conjunto com itens de cabeça, como chapéu, como capacete, que era uma outra coisa que era bem pedida também. E vem chegando aí em ótima hora também. Coisas como correção de bugs e aprimoramento da IA não foram exatamente divulgados, eles não disseram exatamente se fizeram ou o que fizeram, mas a gente sabe que eles sempre mexem em alguma coisa para poder tentar melhorar a experiência ali, né? Esse update chega para a gente agora, dia 25 de maio. Estou bem ansioso para ver tudo isso funcionando em conjunto aí, né? E eu quero saber a opinião de vocês aqui que acharam das novidades, gostaram ou não, o que faltou, né? Comenta aí embaixo. Não esqueçam de curtir, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Não esquece, né? Caso seja novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho aí, principalmente se você curte Ghost Recon. tem muita coisa boa por aqui. Dá uma olhada nas playlists aí, principalmente essa playlist aqui, que fica logo aqui em cima. Tudo sobre Ghost Recon Breakpoint. Dá uma olhada nessa playlist. Com certeza você vai ver muita coisa interessante. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho